Música Tem dias em que você se pergunta qual é o propósito da vida, não é mesmo? Aqueles dias em que você já acorda desmotivado? Fique então revisando em sua cabeça quais são os motivos que te fazem levantar da cama e então encarar o mundo novamente. Esses momentos não são nada fáceis, mas fique sabendo que não é só você que passa por isso. Muito pelo contrário, isso é comum na vida de muita gente. É comum ter vontade de desistir de tudo, é comum ter vontade de desabar, de chorar do nada. E sabe por quê? Porque a vida a si mesmo mantém a russa de altos e baixos, mesmo que de vez em quando tenha muitos mais baixos seguidos. E compreenda, é normal sentir que a vida está do avesso. Muitas vezes você vai se sentir assim e está tudo bem, sabe por quê? Quando a vida te faz se sentir assim, significa que existem mudanças para acontecerem em sua jornada. E esse é um dos principais sentidos da nossa existência, sabe? A mudança sempre virá como propósito. E esse propósito pode até ser difícil de entender, porém no fim você sempre verá que as coisas acontecem para trazer um mais amadurecimento, aprendizado, conhecimento, momentos, novas possibilidades, entre outras coisas. Então, entre na tempestade, seja consciente para compreender o que você pode fazer para mudar aquela realidade. Você se sentirá mais forte, tenha certeza. Sentirá mais forte a cada vez que ousar mudar, que ousar fazer algo de uma maneira diferente daquela que todos fazem. Você se sentirá cada vez mais feliz quando aceitar toda e qualquer mudança e com certeza a vida vai te fazer se sentir uma pessoa grandiosa. Basta escolher viver todas as mudanças que surgirem para te fazer, então evoluir. Amém? Espero que esta mensagem possa lhe ajudar na sua vida, no seu dia a dia, que possa transformar você cada vez mais em uma pessoa melhor. Porque desejo do fundo do meu coração a sua felicidade, desejo que você alcance sempre tudo aquilo que você sempre deseja. E neste propósito, compartilhe uma poderosa oração, é uma oração para uma grande mudança. Ore com muita fé e também compartilhe, e com certeza irá ajudar muitas pessoas. Grande e Supremo Deus, em nome do Senhor Jesus, venho neste momento te pedir que venhas me mudar completamente. Eu preciso de uma grande mudança em minha vida. Eu bem sei que tudo começa lá dentro do meu coração. Molda-me, Senhor, e a amargura, maus sentimentos, raiva e até ódio irá embora do meu ser. Quebranta-me, Senhor, arranca as pedras do meu coração. Deixa-me sensível para te ouvir, meu Deus. Molda-me, meu Senhor, para eu conceder perdão, para ser humilde e totalmente quebrantado diante a tua augusta presença. Nada pode me mudar a não ser o Senhor. Queima o meu ego. Olha para o porão do meu coração. Limpa. Arranca toda a erva daninha. Molda-me, ó meu Senhor. E todos perceberão tão grande mudança em minha vida. Vem me mudar, meu Deus. Quero sentir o teu Espírito Santo envolvendo todo o meu ser. Não quero ficar da mesma maneira que estou. Preciso de uma grande mudança. A tua mudança me levará ao teu altar. Me transformará em um verdadeiro filho de Deus. A tua mudança me dará força para dar testemunho de ti, meu Senhor. Esta mudança me fará ter mais sede do Senhor e me fará amar os meus inimigos e orar por eles. Esta mudança me fará buscar mais e mais a tua presença. Por isso, molda-me, ó meu Deus grandioso. Senhor da glória, quando esta mudança acontecer, eu passo a nascer de novo. Eu passo a nascer do Espírito Santo. Tudo se regenera dentro do meu coração. Eu me entrego ao Senhor dos Exércitos. Eu me jogo aos teus pés. Faz esta grande mudança em mim agora. Tu tens poder, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, venho te rogar. Molda-me segundo a tua boa vontade. Desde já, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Assim, um forte abraço. Que o Senhor sempre te proteja. Que Ele sempre te ilumine até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. Que o Senhor sempre te proteja.